Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luto na TV aos 35 anos. Ator famoso é encontrado sem vida. Segundo o TMZ, autoridades identificaram uma marca de tiro na cabeça do rapaz. Além de um bilhete, a polícia agora trabalha com a hipótese de suicídio. Sr. Lopes foi declarado morto às 26 de ontem, domingo, dia 24, com um ferimento na cabeça, auto-inflingido com arma de fogo. Exames toxiológicos ainda serão divulgados, informou a polícia de lá. O artista esteve no elenco de diversos filmes de sucesso, como As Tartarugas Ninjas 2014, Capitão América 2, O Soldado Invernal 2014 e American Mad 2017. Ele também aparece no inédito Bumblebee. Carlos Lopes J.R. foi encontrado morto na última segunda-feira, 25, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O corpo do ator, de 35 anos, estava no apartamento em que morava com um amigo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.